Nossa primeira atração musical de hoje, vem pra cá meu amigo, Alex Caldeira! Amigo, fique um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu, me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou um dia, amor, sem fim Também mentiu, me fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mal, o tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir, nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mal, o tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Alex Caldeira Brasil tem mais sucesso Canta mais, Alex Caldeira Brasil Canta mais, jacaré Sou um homem apaixonado Não tenho medo de falar Falo da mulher que um dia Me fez sofrer, me fez chorar Já bebi por causa dela Eu não sei o que fazer Essa mulher é uma fingida Mas sem ela eu não sei viver Seu beijo me estremece todo Essa mulher me dá prazer Mulher fingida Eu te amo assim Sou um homem alucinado Seu amor é tudo pra mim Mulher fingida Te mando flores por quê Sou um homem apaixonado Que só pensa, só pensa em você Já bebi por causa dela Já bebi por causa dela Eu não sei o que fazer Essa mulher é tudo pra mim Essa mulher é uma fingida Mas sem ela eu não sei viver Seu beijo me estremece todo Essa mulher me dá prazer Mulher fingida Mulher fingida Eu te amo assim Sou um homem alucinado Seu amor é tudo pra mim Mulher fingida Mulher fingida Te mando flores por quê Sou um homem apaixonado Que só pensa, só pensa em você Sou um homem apaixonado Que só pensa, só pensa em você Seu amor é tudo pra mim Não tenho medo de falar Não tenho medo de falar Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Mas não tem como, né Diogo Não lembrar do amado batista O próprio Armado Batista falou que é igual Eu não acho tão igual, né, que não existe ninguém Igualzinho o outro, né Mas ele mesmo falou pra mim que é igual Mas eu fico feliz, né, de saber que a minha voz é parecida Com um dos maiores cantores de todos os tempos do Brasil Sem dúvida Agora, será que quando o Armado Batista ouve A sua música Ele falou, peraí, mas Eu não gravei essa música Ele falou, mas por que eu tô cantando ela, né É, aconteceu com um empresário O rapaz que trabalha com ele, o Reginaldo Sodré Ouviu uma música minha no Nordeste E falou assim, o Armado não gravou essa música? Porque a música era muito boa E o Armado deveria ter gravado ela, né Mas vamos lá, vamos falar do Alex Caldeira Você tá com quantos anos de carreira já, Alex? Ó, de carreira tem um tempinho já, viu Na verdade eu canto desde seis anos de idade Só que eu tava longe aqui de São Paulo, né É verdade, até chegar aqui demorou Cada um, na vida de cada um Deus tem um tempo certo, né Então eu tô chegando agora pra mídia nacional E tô muito feliz, né De estar com você aqui, começando aqui Por aqui, né Começando com você e começando bem E é um bom começo, viu Por aqui, pode ter certeza Ô, ô, Alex Quantos CDs você já tem gravados? Ó, seis 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 CDs Quanto tempo o Alex Caldeira Há quanto tempo o Alex Caldeira Gravou esse mais recente trabalho? Esse mais recente tem uma semana Eu cantei essas músicas aí Que vocês estão ouvindo, essas duas Essa semana, na verdade Então é lançamento exclusivo Lançamento exclusivo 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 Então presta atenção Porque agora Você quer passar alguma coisa da cola? Não, é porque eu na verdade Eu fui contratado pela gravadora aqui de São Paulo E vou ficar um tempo aqui em São Paulo Então eu não peguei Não captei ainda a mensagem do telefone Então tem que ler ainda Pode passar o telefone? Pode passar Aproveita, vai lá É, 9538-828-80 Deixa eu falar de novo aqui Que eu não vou Vai lá 953-48-28-18 953-48-28-18 É o DDT, é o 11 Eu sei que tá fora de São Paulo, né? E vou tá fazendo o show agora No dia 28 do 12 Em Julipiranga, no Nordeste, né? E vou tá na Bahia também Fazendo vários shows na Bahia Um abraço pra todo o pessoal do Nordeste Alex Caldeira Ô Alex, você tá lá na internet também? Tô também Como é que tá lá na internet? Tá ótimo Você tá comigo lá, viu? Na internet lá Tem foto nossa lá? Tem foto, tem tudo de vocês lá comigo É, rapaz Então, presta atenção O Alex Caldeira você procura aí Tem Facebook, Alex? Facebook, Alex Caldeira Só coloca Alex Caldeira Vai aparecer dois Facebook Alex Caldeira Produção É Caldeira, né? Caldeira, é Muito bem Tem o Alex Caldeira Produção E o Alex Caldeira Qualquer um dos dois que acessar Vai dar certo Muito bem Quer aproveitar e já mandar um alô pra alguém? Caldeira, fica à vontade Quero mandar um alô especial pra todo o Brasil Pessoal do Nordeste Que apoia muito o meu trabalho E dizer que breve estarei por aí Fazendo grandes shows com vocês Tá? E agradecer a você pela oportunidade De estar mais uma vez aqui com você A gente que agradece E quando você quiser Fica à vontade Que a casa é nossa, viu? Obrigado Um beijo no coração de todo mundo Alex Caldeira Fica com Deus Tchau Valeu Alex Valeu